Na semana passada eu fui surpreendido porque o presidente Jair Bolsonaro disse que não me conhecia, não sabia quem eu era. Dá para entender, afinal ele não sabe aonde está o Queiroz. Aliás, eu acho que a pergunta não é mais aonde está o Queiroz, e sim aonde está enterrado o Queiroz. A gente deveria perguntar isso a ele. Aonde está enterrado o Queiroz? Aonde está enterrado o Queiroz? Aonde está enterrado o Queiroz?